What's up, guys? Welcome to my channel. Faz muito tempo que eu não faço essa entrada de vídeo. Mas, aqui estou eu num novo vídeo pra vocês. Se vocês não me conhecem, meu nome é Adriele, eu moro aqui nos Estados Unidos e vim em México, compartilho informações úteis a vocês que querem morar aqui ou que têm curiosidade sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou falar sobre emprego nos Estados Unidos para brasileiros. Bom, eu vou começar falando que depende muito do tipo de visto que você vem para os Estados Unidos. Tem muitas empresas que contratam brasileiros, empresas americanas, que contratam brasileiros para virem trabalhar aqui nos Estados Unidos. E aí eles te fornecem um visto de trabalho. E eles acabam se tornando o seu patrocinador. Pra você conseguir um emprego aqui nos Estados Unidos com visto de trabalho, é necessário que essa empresa seja uma multinacional, que ela seja grande e que ela também seja disposta a pagar ao governo americano o patrocínio para você vir trabalhar aqui. Fora isso, eles têm que comprovar para o governo americano por que eles têm que contratar uma pessoa estrangeira ao invés de um americano. Então sempre estive na minha cabeça aqui para uma empresa americana te contratar e te dar esse visto, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E por exemplo, uma das empresas que podem contratar brasileiros é o Google ou a Apple. Aí o gatinho tá brincando ali, ó, a câmera. Aí daí, gata. Chega sim! Então se você vem com visto de trabalho pra cá, é por esse motivo que você consegue. E uma outra possibilidade é você vir como intercambista. Tem o de au pair que você trabalha e ganha. Não ganha assim, né, milhões de dinheiros. Mas como você mora na casa de uma família, acaba que esse dinheiro que você ganha é pra você. Você não tem que pagar com moradia, alimentação, carro, gasolina, nada. Às vezes tem que pagar gasolina, mas assim, os custos mesmo você não tem de morar nos Estados Unidos. Um outro jeito é você trabalhar como intercambista de verão. Que você pode escolher, por exemplo, a Disney pra ir trabalhar. Então você vai pra uma agência de viagem, de intercâmbio, e eles vão te explicar mais ou menos as opções que você tem pra vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Aí se você vem com visto de estudante, né? O estudante, ele tem uma carga horária que ele pode trabalhar durante a semana. Geralmente as pessoas que vêm como estudante, elas trabalham nas férias. Mas se eu não me engano, você pode trabalhar estudando em até 20 horas semanais. Quando você se forma nessa faculdade, você consegue um estágio. Esses estágios, geralmente, eles são pagos. E você consegue realmente bancar a sua moradia, alimentação, todos os custos de moradia que você tem aqui. Se você é um bom estagiário, se você é uma pessoa que vale a pena pra empresa, a empresa pode decidir te contratar pra trabalhar e aí eles vão te fornecer também o visto de trabalho. Então essa seria uma outra alternativa. Agora, se você vem como estrangeiro, né? Você vem como visto de turista, a realidade é que tem muita gente que trabalha embaixo dos panos. O que é isso? Quando você geralmente é contratado por uma empresa americana e você tem esse visto de turista, você é obrigado a pagar imposto. Mas, quando você vem com visto de turista ou quando as pessoas atravessam a fronteira sem nenhum tipo de visto, elas conseguem trabalhos que a gente fala por baixo da mesa, que não pagam imposto e não existe visto de trabalho nem nada. Que é uma coisa assim, meio que boca a boca. Então, geralmente, o que essas pessoas fazem é trabalhar em construção. Não que todas as pessoas que trabalham em construção, todas as pessoas que trabalham limpando casa, todas as pessoas que trabalham nos empregos que eu vou citar são ilegais ou sem status, mas é a realidade de muitas pessoas que vêm sem uso de trabalho e decidem trabalhar por debaixo dos panos. Tem muitos americanos que também trabalham em construção, tem muitos americanos também que trabalham como babá. Não é porque a pessoa está trabalhando nesse tipo de emprego que ela não tem status visto ou não é estado americano. Vai de muita escolha. E demanda também, porque são áreas que contratam bastante. Mas, enfim, se você está vindo aqui com um visto de turista, por exemplo, e você quer trabalhar por uns seis meses nos Estados Unidos, é ilegal? É, você não pode trabalhar como visto de turista. Tem gente que faz? Tem. E aí você pode trabalhar como babá, você pode trabalhar como limpando casa, né, como uma empregada doméstica limpando casas. Você pode trabalhar, se for um cara, em construção, né, lá fora, construindo coisas, reformando coisas. Se você é uma pessoa que é muito boa, ajudando em casa, por exemplo, ah, isso quebrou, eu vou consertar, as suas chances de conseguir emprego aqui são muito boas, porque essas áreas contratam, sabe, que a gente chama de handyman. E agora, se você está pensando em avisar nos Estados Unidos para conseguir um emprego, ou se você está estudando no Brasil e quer vir trabalhar aqui, então, as empresas que mais contratam, né, são essas grandes empresas, Google, Facebook, a Apple. E aí eu vou te falar agora os empregos que estão mais em demanda aqui nos Estados Unidos. Como sempre, a saúde está lá em primeiro lugar, então, como enfermeiro, como uma pessoa que trabalha com terapia física, sabe, em reabilitação. Então, esses empregos de saúde contratam bastante. Outra área que contratam muito é tudo relacionado a computador. Então, engenheiro de software, analista de data, tudo que envolve ciências de computação, TI, há umas áreas que contratam bastante aqui e eles ganham bastante dinheiro. Mas é como você vem pra cá, né, e como que você vai conseguir emprego? Muitas pessoas conseguem emprego já no Brasil e vêm pra cá com o visto certo. Ou você vem estudar aqui e acha uma empresa pra você estagiar, né, pra quando você fazer o seu estágio na faculdade. Ou é boca a boca. Tem vários sites aqui de babá, que você pode encontrar serviços de babá, você consegue encontrar sites pra você se cadastrar pra trabalhar como faxineira. Os empregos que os mais seis são os que contratam as meninas, né, as mulheres, porque sou uma. Joyce, sou uma. É, o Spanish aqui não tá indo muito, não. E, infelizmente, né, se você tá vindo com o inglês muito básico, é necessário que eu saiba se comunicar em inglês. Eu acho que isso é muito importante, porque nem todas as pessoas e nem todas as famílias gostam ou têm a paciência com alguém que não sabe inglês. Geralmente, a au pair vem pra cá pra aprender inglês, então as famílias já estão esperando, né, ou quando elas fazem entrevista com a au pair, elas já sabem o nível de inglês da pessoa e aceitam ou não aceitam. Mas se você tá vindo sem ser au pair, sem ter um emprego aqui, é importante que você estude inglês ou que você saiba inglês pra se comunicar, né, porque como que você vai falar com a mãe de uma criança, com o seu patrão na sua casa, sendo que você não fala a mesma língua. Então, se você tem esses planos de vir trabalhar aqui, por baixo dos planos, é bom que você saiba o inglês. Então, essas são algumas das oportunidades que você tem aqui, claro que deve ter muito mais, mas são as que eu sei e as que eu vejo acontecendo por aí. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixar nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou algum elogio. Se você conhece alguém que vai se beneficiar a assistir nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar para que faça o meu canal crescer, né, gente? Quero fazer a marca aí de 1 mil. Vamos ajudar aqui a Adria a conquistar esse 1 mil, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau! Tchau!